Fora do WhatsApp do telespectador 99111443 Abraçando carinhosamente Perguntou porque que eu não levo os meninos aqui pra cortar cabelo com ele Oséias, lá do Saezo Meu cabeleireiro, né, meu personal hair É, ele me viu aqui ontem, Jairão Falou assim, rapaz, seu cabelo tem que ficar na régua aí lá, mané Hã? Pai, tá sempre bom, ué Só que ontem tava um pouquinho maior Valeu, Oséinha, dona Renata, um beijo pra você 991114 Não é merchan não, viu, equipe Eu pago o meu corte cabelo É com desconto, mas pago Boa tarde, Nico Você é um ótimo apresentador, sério? Não, então deixa eu ler esse negócio direito Despretenciosamente Ô, Gabigol, você não vai usar aqueles negócios não Que gravou pra mim, não Essas horas aqui, meu filho, ó Faz de conta que eu não tô sabendo, não Boa tarde, Nico Boa tarde, Maria José, tudo bem? Você é um ótimo apresentador O Gabigol não vai pôr o negócio não? Você é um ótimo apresentador Que o nome de Jesus seja exaltado na sua vida, amém Sempre Maria José Ribeiro de Patinga É, Maria José? Você me chamou de ótimo apresentador O Gabigol não pôs aplauso, não fez nada Pra ele é tipo assim, né? Hã? O Gabigol tá lá Me abandona, não? Deixa ele Vou cortar a cabeça do Nilson aqui Vou acertar nele Boa tarde, Nico Sou Nina de Toflotone Você aceita uma rosca de mandioca? Claro que eu aceito E onde é que tá essa rosca de mandioca, Lamoni? Lá em Toflotone? Ah, manda o Flotone me entregar isso aqui, Nina Pelo amor de Deus É rosca de mandioca Eu gosto demais, véi E gosto também da... A rosca, essa é de mandioca A outra é feita com aquela batatinha barouca Chamada de mandioquinha Muito bom também Próxima! Boa tarde, Nico Médio, tudo bem? Esse cara parece o presidente da república, vai? Hã? Não é não? Boa tarde, Nico Médio, tudo bem? Grande abraço pra todos vocês Sou o Nelinho de Patinga Precisamos de notícias pra alegrar os nossos amigos e amigas Mas infelizmente é com muito pesar que você e sua equipe Tem que noticiar tanta barbaridade Falou tudo, é com pesar mesmo, viu? A gente fica chateado Mas fazer o quê? É o que tem aí, né? Na falta Deus tem a misericórdia de nós Sempre a misericórdia dele se renova a cada manhã, né? De qualquer forma, anota mil pra todos vocês É isso aí A gente faz o nosso trabalho com destemor Com bravura Com a ética Como manda aqui Os pilares da TV Leste, a pioneira Ninguém, ninguém segura nós Olha lá Olha lá eu lá atrás fazendo careta Deve ser na abertura Eu faço aquilo na abertura, Lamonier Aquela careta lá Faço aquilo Cruz credo, amanhã eu vou mudar Boa tarde, Nico Estou muito feliz E meu neto Davi também Ah, é? Pois ele esteve viajando no mês de julho E agora tá de volta Ah, que que é isso, rapaz? Eu fico uma semana sem ver o Henrique Eu fico doido Sabia? Quando você me vê doido É falta do Henrique É, todo dia? Que eu sou doido? Ah, rapaz Nós gostamos muito do seu programa Abraço pra você Pro Lamonier Ih, meu Deus do céu Olha lá Pro Jairão E toda a equipe Sou o Marlu Vem cá mandar um tchau pra ela Pra Marlu Se é o Lamonier É, não Só mandar um tchau pra ela Pra Marlu Sei lá Aí, obrigado É Depois Vem, Jairão, você também? É Valeu Valeu O Jairão agradece também, tá? E toda a equipe Sou o Marlu Sou o Marlu Sou o Marlu Um beijo, Marlu Fala pro seu menino Marlu Se eu sei tirar foto Na hora que eu tiver É mais bonito, hein? Nem fazendo essa cara de Parecendo que eu estou Parecendo um coati, rapaz Que é isso? Próxima Boa tarde, Nico Sou a massa de Itoflantona No centro Já estamos ligadinhos Eu e meu netinho Rael No melhor jornal do Brasil Manda um abraço pra gente Eu tenho impressão Que depois que eu me tornei avô É que a audiência Tá confiando de falar mais Que é vovô, não é? Antigamente o povo falava Ei, sou novinho, não Olha lá Olha o netinho aí, ó Rael Um beijo pra ele Falando em Rael Um beijo pro Gael Filho do doutor Douglas Oi, Nico Boa tarde pra você E equipe Que anota mil Olha lá Nico, manda um balanço pra este casal Que anota mil também Ah, é? Diana e Ademar Que casal bonito, hein, rapaz Ah, são bonitos Ô, Joana Onde é que tá esse casal? Bonito assim Não falou Nem o bairro, nem a cidade Próxima Oi, Nico Boa tarde Tudo bem? Eu tô joia Que Deus abençoe a sua semana E de sua família Amém Eu sou a Lia de Teoflotone Todos os dias Tô ligadinho no Balanço Geral Com você e sua equipe Gostaria de um dia Poder conhecer você pessoalmente Oh, oh, oh Coisa mais fácil é me conhecer Eu estou em todos os cantos Aqui A colar Do lado de lá Na padaria Nas faculdades Nas igrejas Comendo pastel Estou em todo lugar E tirar uma foto autografada Comigo Eu tava treinando Pode olhar no Instagram aí, ó Da Melca Postou ontem Ontem Eu tava treinando Como é que dá autógrafo Porque o pessoal Tá me pedindo autógrafo Olha lá, mania Agora eu passo assim Na mania Porque tem gente pedindo E eu assinando assim Me dá a caneta, meu filho Depois eu te dou autógrafo Você já dá a casa Aí, ó Fica com Deus Oh, Lia Um beijo pra você Nós vamos encontrar Você é de Teoflotone Eu tô sempre em Teoflotone Nós vamos encontrar E fazer essa foto E colocar o autógrafo Pra você colocar um mural Na sua casa Pra espantar mosquito Se Deus quiser Falando em Lia Um beijo pra minha amiga Lia A Lia mora perto da cada tia Lia, Jarão A Lia é Pérola Oh, Lia Me abandonou É Pérola divisa com fraternidade Oh, Lia Você me abandonou Nem mensagem me manda Isso é que é amiga